Minha avó já foi triste, gente. Deu uma capinadinha. Também dei. Ela fez só a metade, eu fiz a metade também. É isso. A que me lembra quando o caudu e o kawai estavam aqui, aí eles vêm ver a cabra e se assustou. Coisa lenta, andando. Tô voltando, gente. Agora minha esposa vai arrancar a palma. Eu tô aqui. Palma. E é com a mão, sem a faca, ainda assim. Olha, pessoal, fazer cortadinha de palma. Hoje tem... Tá amarrado. Hoje nós temos... Arredamento de aliança. A agência Gustavo, hoje ele tá ali. Vamos lá. E a gente tem que fazer... Esportadinha de aliança. Aqui vai palma. A banana pra fazer o bodó. O banãozinho. Bota a avó no maribond. Quando eu correr pro celular, você corta, né? E o celular? E o celular? Tem que tá. Tá, tá, tá. Vai virar aqui o peso lá? Bora. Nossa. Eu tenho que cortar, tá? Não, tá ali, ó. Fica daí, viu? Não, eu vou ficar mais de longe. Vou ficar daqui. Coitadinha da minha avó. Vai levar tanta picada, gente. Coitada da minha avó, gente. Eu tô... Os maribondes vão voar tudo. Eu vou só dois. A senhora aqui não quis pegar. Vamos rolar pra você, né? É bom, ó. Tá tanto medo, né, Bona? A gente vai pegar uma assim pra mim. Mostra tudo bem. Aleluia. Alô, agora dá pra mim entrar. Agora dá pra mim entrar. Como assim? Pulando pela certa. Ah! Tem minha avó que eu tenho minha avó entrando pra mim. Teve um dia, gente, que Sarah entrou aqui pra pegar coisa que nem é dela. É que era as acerolas que ainda é da tartaruga. Os maribondes dão uma beijoca nela. Eu tenho que pegar uma forma aqui, ó. E jogar a folha pra... Fazer a botica, elas gostam que não é folha. Mas elas comentaram... Mas elas comentaram... Mas elas comentaram... Filma, ah... Filma Não te amo. Aqui, mamãe Eu venho aqui atrás de mamãe Vem aqui, 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 mamãe Vem, Sussu Ai, gente Olha que coisa fofa, gente Olha Eu sou obediente, Lala, viu? Eu sou obediente, Lala Eu vim conversar com a mamãe Olha, gente A minha jabutizinha Eu amo ela, sabia? Né, mãe? Minha avó vai querer mais dez, tá? Mais dez jabutiz Se deixar, ela tem umas trinta Vem, mãe Vem tomar folhinha, mãe Vem Ai, com folhinha, vem E você, Jujuzona Vem aqui, Jujuzona Vem aqui Jujuzona não vai não, vó Tá ali quietinha Tá esperando a senhora sair pra fazer bagunça Que dia pra limpar aí dentro, vó? Tá parecendo um lugar de porco Semana que vem Pronto, semana que vem Vai ficar Cuidado, viu, Lorena? Aqui tem maribond Por isso que eu não tô limpado Lorena, sai daqui Porque se um maribond Picar você Você desmonta toda Olha lá, comendo a folhinha Aqui tá saindo Porque tá chovendo bastante As palmas A Lorena Tô te avisando Viu, Lorena? Aqui tem Que é pra saindo que vem Tão nova E aqui tá vendo Mais Deixa pra cima Aqui vem Porque eu tirei Já foi um cachorrinho Vamos ver o que tem Tá vendo? Pega uma Glacerola pra ela, vó É mesmo Tá vendo? Gente, é verdinha Mas eu quero essa Tá docinha Mentira, tá azeda Ó Joga pra essa taruga Vai lá Tá azeda Tá muito azeda E eu vou saber Ela come um folha Não come carne Quando ela veio A gente tentou dar carne pra ela Mas elas não comeram Né, vó? A gente colocou arroz Carne Cortado pra ela E ela não A gente colocou até o gafinho Pra ver se ela Pegava na mão O gafo Deixa de coisa Deixa de coisa Mas elas tem mão Bora Ela só consegue Pegar com as unhas Né? Dá aqui pra Calar mais uma Coisa de foto Fui Bora Bora lá Tem que limpar Aquela parte Dos matinhos Vou mostrar lá embaixo Agora O gafo A abo O gafo O gafo Olha o gafo Olha o gafo A abo A abo O gafo Agora eu vou mostrar lá fora, gente. Mais uma foto para mim, escolha essa de foto. Bora lá, gente. Olha, gente, aqui os negócios que eles estão fazendo. Tem muito bloco na cara, safou? Olha, eu fiz o rabo. Se tiver um bloco lá, tem um bloco lá, tem um bloco. Deixa eu te mostrar aqui o papel. Caliçado, posso gravar? Pode? Pode. Posso dar atenção agora um pouco. Sim. Gente, vou gravar por lá por cima, que é médio. Que é por aqui, olha. Olha, tá ficando assim, né? Eu gosto de paredes, eu fiz. Tá, né? Aí embaixo é a parede. Então, levantando. Eu vou subir para cá, para cima, para casa, para me tomar café da manhã, porque ninguém merece ficar sem tomar café da manhã. E eu tô com fome, não sei mesmo. Não sei mesmo. Entrando, lindo. Um, dois, três. 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 ele vai segurando mas a segurança ainda tem agora tem que acordar mas nesse razão a gente tá ligando dá, dá, dá brindida ela não fica brindida brindida tem que acordar tem que acordar quem porra com a comida não conseguiu e Misael ainda fez a armar para as outras O Misael ainda fez a massa, não foi? Entendi. Vai. Eu sei. Eu tô fazendo. O Misael, filha. Vai, eu só já vi o meu cimento. Na real, fala a verdade. Foi eu. Você já gosta de Laís não. Fazem gosta de Laís no beijo. Tem. Foi ele, né? Foi ele. Aqui. Gente, minha vó ficar ali. Eu vou ficar aqui em cima. Dá um joinha, vó. Hã? Dá um joinha. Gente, eu não vou na arte. Fica aí, vó. De novo. Acaba as mãos. Bora no rio. Pega aqui o celular. O que é a bagunça que deixaram aqui? Tô com a barriga feia. Sexta-feira, ninguém merece. A bruxa, gente. O que eles fizeram? Já mostramos. Eu não vou descer no rio, não. Vou finalizar aqui o nosso vídeo de hoje. Por hoje, né? A gente fica por aqui mesmo. A construção deu mais uma adiantada. E fica essa paisagem. Amanhã a gente vai no rio. Em Jeremias. De Jeremias e de Eliseu. Cuidou de Elias e de José. Ele cuida dos céus. Ele cuida de mim. E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída, cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Gente, boa tarde Agora a gente vai ali Minha avó falou que a gente ia gravar Mas não sei pra onde É pra gravar a construção Um mês bem? Um mês bem, foi? Foi Vai lá Vai lá Vai lá E eu vou por aqui Gente, agora você vai pra lá E eu vou por aqui Eu sou beijo Eu gosto de aventura Você viu? Você vai primeiro Eu gostaria de saber o que vai ser feito aqui Semana que vem Você não vê, né? Deixar o povo na curiosidade, vó Eu tenho limão Você que foi cortando Olha o que sobrou Estava cheio de limão, sabe? Cheio de limão E ainda o limão não deu pra aproveitar A gente tem uma Uma roda de passarinho aqui E aí Ele já inventou essa construção E o Pedro trabalhou mais um dia aqui Com esse paredão de pedra E vamos ver o que que vai Pra qualquer cima Eu vou sentar aqui pra gente ver A vista O que que vai acontecer com isso? Agora não dá pra ver mais nada Aqui E o que vai acontecer com isso? E o que vai acontecer com isso? Aqui E o que vai acontecer com isso? É, eu vou ficar aqui Dá um jair, vó Dá um jair Cuidou de Elias E de José Ele cuida dos céus Ele cuida de mim E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nas horas mais difíceis da minha vida E a vida E a vida E a saída Cuida de mim Eu tô apovado Eu já não vi mais Aventura Tem pão aí, boba Onde? Na minha boca Eu tô subindo e despertivo, hein Aí a pia tem que ficar com essa fome Uhum Aí a pia tá me dando pragar Não, não De tarde, a gente sobe um cafezinho Dá vontade de tomar um cafezinho É E o pão já desce Tá aqui o nosso vídeo de hoje Por hoje, né? A gente fica por aqui mesmo A construção deu mais uma adiantada E fica essa paisagem Amanhã a gente vai no Rio Amanhã a gente vai no Rio Amanhã a gente vai no Rio Já tá chegando o final do dia Deus abençoe, né? Nosso dia E até a próxima noite Nossa festa de dia A gente vai nessa noite Deus dê um bom sábado pra nós Bom descanso Se inscreva no canal Leida Santos Compartilha os nossos vídeos Acione o sininho das notificações Deixa o like de vocês Deixa o comentário E assim a gente vai vendo o nosso O nosso projeto crescendo A gente vem fazer parte do canal Do projeto APA Do canal Leida Santos E vem visitar Nós aqui No Poço Azul Aqui no APA Projeto Abraço pra todos Fiquem com Deus Até amanhã Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau Cuida do meu lar Cuida da minha família O pão e a veste não deixa faltar Cuida de mim E cuida de você É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim É por isso que eu canto assim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim As horas mais difíceis da minha vida Ele tem a saída Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim As horas mais difíceis da minha vida